Espera ainda, viu? Um instante, deixa eu pegar o fone. Espera ainda, viu só? Oi, meu fono! Estou ouvindo o que a Estela fala, viu? Manda ela falar um pouquinho mais baixo. Estela, está dando palco de você falando aqui. Você consegue me ouvir? Não, na navegação. Está captando o seu áudio, sua voz. Estou ouvindo o seu áudio, sua voz. Homem de pente, esse viu? Achei que ia ficar escuro, mas não ficou não. Uma, duas e meia aí já? Não foi aqui. Oh, minha Vespi. Patinha. Ah, tadinha, velho. Ainda tinha tanto para entregar. Tinha, hein? Saiu a Pixie e a Vespi, hein? Besteza. A Vespi era um amor, né? Sim, foi genial, né? Tinha ocupada? que ela tá mal que a mulher saiu que era amiga ela é belíssima né só precisa mudar jogar os moletons fora e vestir uma coisa mais legal mas ela se maquia bem mesmo ela é belíssima ela é belíssima belíssima ele tá em são paulo aqui não faz não frio mas não é gata ah que onda e a nossa febre a outra a mãe e aí e aí aqui ó, Nando, eu não tô com você de vez de naro, André, você viu? Então eu tô desfilando Lenda Eu sei Ackert, né? É, eu acho que é Ackert, você sabe? Não lembro não Eu acho que era Vai ter o rating, eu acho Zappiapa Atuação dela, você viu que ela já entrou atuando Pra anunciar que é o desafio da atuação É engraçado, né? Porque elas falam isso depois De terem participado, né? Do dia Aí ficam fingindo Estão descobrindo o que vai acontecer Acho que eles perguntam assim Qual foi o seu sentimento quando foi Que ela fez aquilo? Eu sabia, né? Lógico Eu sabia E o menino, hein? Dizendo que eu tô xenofóbico Porque eu tava falando Niki, Niki Oxi Lembra, ó Eu não aguento não, viu? Eu não tenho nem paciência, mas Nem prestar atenção na roupa da Niki, você acredita? Toda coladinha Não, sempre tá É É Mostra aí, pô Ah, mostrou É o tamanho da bunda da Niki É, tá gostando Meu Deus, tá babado Porque o leitamento é o quê? Fundamental Fundamental Arrasou Arrasou O que sempre cita o Paris is burning, né? Passado Icônico, né? Só não assistiu Quem é besta? Você Bem afeminada Descilando, mano De calcinha, hein? É uma sunga, amigo Ah, não é? Não é? O que é isso? É É É É Ah Passado Uou 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 Eu adoro fazer isso, né? Ela Golgou todas no talento, lembra? Ah, foi Talento, só chato. O que foi isso? É, eles estão fazendo body shaming, né? Ah, uai, tá de água. Tá um monte, né? Elas estão fazendo vários. Tem uns waiting challenges que são já, ou tem uns waiting, que são ultrapassados já, né? Pesados. Ou, não. E tipo assim, usarem sempre botox, essas pessoas clássicas, essas coisas. Só dos bebês. É. Uau. Piche, chute cigane, te gitane, esmeralda, quasimodo. Ou, então, tu já li, la chèvre. Oh, ah! Ah! Uuuuh! Uuuuh! Essa é... tá com o tesão da peste, viu? Quem? A piche. Bardada? Sim. Que é Yana? Vien, 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 vien. T'es la personification de la taquicardia. Não sei o que é. Bonani. Moon. La Suisse. Et chocolat. Le fromage. Les montres. Apparemment pal talant. Cara dela. É mole. É. 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 Não entendi a piada. É. É uma astrologia? É uma astrologia? É uma astrologia? É uma astrologia? Você não tá, que todo ganhou. Ó, que braço, viu? Palhaça. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Agora ela arrasou. Agora ela arrasou. O que é isso? O que? Amigo! Oh! Olha! Tô da hora nisso! Essa Rose! Ela se acabou, eu não entendo nada! Fala dos dentes dela, que vai ter giz. Ah, tá. Que hana? Piche, piche, oh, meu piche. Quando ela se desmaquillou, eu me disse, desde quando Benjamin Castaldi fez drag? Eu pare de parecer a Benjamin Castaldi. Eu não acredito, não? Eu não acredito? Você está dizendo isso? Eu não. Olha! Não, não é ela que parece a Trinity. É a cookie. Que, em fait, selon moi, tem uma grande ressemblance com Sarah forever. Bem, eu pego. Ok. Trinity, Showgirl... Pois é. Pois é, com canção. Júnior e lendário. Não me enche a canção. Como é, né, Sunny? Venendo de uma velha branca como você, Cookie, é mesmo um compliment. Poonani. Eu me sou sempre perguntado o que a Catherine fez sem Liliane. E, bem, eu sei. Não, 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 Rami. Não, não, Rami. Não, não, Rami. É, só Saba Rose. É, só Saba Rose. Eu me sou sempre perguntado, realmente, o pai é Igor ou Grishkaya Bogdanov? Ah. É, é. É, é. Ah, que o pai é o meu amigo. Estou também. Donatela? É, ela se acaba. É. Entendido. O prototipo, o produto é finito. Ohhhh! Hahahaha! Deixe, duro, tricampo. Ou, quem sei, é, Mami à terra. Vire, para que você tenha usado tudo, para que você tenha usado tudo, para que você tenha usado a me guide, pelo qual é que você tiver o talento, para que você tenha usado para essas razões. Pô, não faço ideia. Também não. É difícil eu jogar assim, né? Piche! Felicitação pela ganhante da piche! Na piche barbarizando! Ganhando um mini maxi! Ganhando tudo! Deixe para as outras piche! Ganhou o quê? Um óculos foi? É uma fita da cabeça, não é não? Ó, ele tá comendo a nick! Eu não duvido não, viu? Que dia de caprichinha é? Agora é mais real! Além dessa roupa da piche! 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 Ah, improvisação! Não é toque! Oh, ok! E vos textos! Uuuuh! Uuuuh! Que babado, hein, menino? Piche! Como tu é a galinha de Gemini Liffy, tu é o doido, o poder mesmo, de atribuir os rôles. Uuuuh! Eu te adoro! Tá comentando tudo, hein, Sani? E você? Eu te adoro! Eu te adoro! Eu te adoro! Eu te adoro! É uma hora e vinte! Trinta minutos é só a falação delas! É! Meia hora é só os confessionários! Pelo amor de Deus! Insuportável! Eles não entendem que isso fica chato! Fica maçã! Qualquer coisinha que elas fazem, eles colocam, hein? É! Às vezes nem tem necessidade! Era melhor fingir que nem comentaram! Ah! Nem que nem falou do jurado convidado, né? Lá! Foi! Não falou não mesmo! Não deve ser famoso! É! Acho que não! Não! É! Com certeza é! Alguém que elas conhecem! Não é possível! Ah! Ah! Eu gostei! Bonitinha! Eu gostei! Olha! Achei bonito! A peruquinha é bonitinha, né? Nossa! Esse cabelinho tá tudo! Lindo! Olha! Olha as cadeirinhas! Véia! A caminha é belíssima, viu? Rosi de Balmar! Olá, meu amor! Olá, querida Niki! Rosi, você sabe fazer cláquer todos os partais como uma drag queen? Mas, claro! E que a melhor drag queen... A melhor drag queen... A melhor drag queen! A melhor drag queen! A melhor drag queen! Não pode não repetir, viu? A xenofobia! Ah, pronto! Então a gente não pode aprender a falar... É... Transcês! É... Não pode não... Ah, é... Cadê a mulher? Gostei não? Nem eu! Não tem nenhum look da mulher original! E eles dançando lá! Não gostei! Mas eu queria... Pra ver... Pra ter uma referência, né? É... A gente só vai jogar com base no que a gente gosta mesmo! É... Gosto pessoal! Mesmo quem tenha arrasado na referência, a gente não vai saber! Eu gostei! Só que eu só achei... Eu só achei simples, né? Amigo, ele não tá só... Silhouette não tá boa! Ela ficou meio quadrada! Não sei não, viu? Eu achei bonitinho! Só que... É muito simples! Mas também... Eu não sei como é que tá o vestido da mulher! É... Eu queria saber também! Mas ela tá belíssima! O rosto! Sempre, né? Ó! Nossa! Acho que eu gostei! Não sei! Não sei! Não sei! Amigo, coisa horrorosa! É! Eu vim de longe, achei que era uma coisa, viu? Agora que gostou... A Sarah não arrasa muito na natureza lá no ex, viu? Mas, amigo, o pior é que se tiver igual... Ela arrasou, né? Porque a gente não sabe! Sim! E se ela tiver... Como é que fala? Se ela tivesse sido criativa, né? Pegado o look, feito uma coisa na babadeira... A gente não vai saber! Ah! Igual o outro, né? Esse aí... Ah! Verdade! Feio, folgado... Eu acho que tá pior, viu? Horrível! Nossa! Tá muito feio! E esse coração aí? Horrível! Ah! A gente não pode falar mal também, porque senão... A gente tá saturado de Drag Race! Olha! Olha o review! Gostou? Arrasou! Arrasou! Tá feio! Essa peruca tá feio! Esse negócio tá feio! Tá tudo feio! Arrasou! 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 Fia do cabrumpo, velho! Arrasou! 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 Eu não sei como era pra eu reagir a isso, porque eu não entendi. É, a gente não sabe nada. Mas ficou tudo, ela trouxe um cenário, velho. Tá bonita. Olha, a piche arrasa na maquiagem, né? Gostei. Ela vai abrir, né? Ou ela vai deixar pra limpe-sync. Não, que limpe-sync, menino. Ah, não pode, né? É, vai lá. Ó! Ó! Arrasou! Arrasou. E a bicha dança, viu? Oi! Oi! Ela arrasou, ela viu? Ela arrasou. Menina, ela tem potencial, viu? Amiga, é ela, viu? Ela tava apagadinha, mas a piche ela tá subindo no meu pódio, viu? Tá abarrado. Igual da outra! É! Só que tá mais feio! Só que tá mais feio! Só que tá mais feio! É! Ai! Tá pobre, né? A outra tão rica e essa tão pobre. Ah! Acho que ela foi novada. Parece que ela fez um, né? Olha lá! Ah, uns textos, uns desenhos. Eita, que é a queen! Ah! Bonita! Tá belíssima! Fia do cabrão, tem? Fia do cabrão, tem? E apareceu vestida, amigo. É! Ela arrasou! Arrasou! Eita! 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 Vamos criticar isso, eu acho. Eita! Espedaçou todo o vestido. Arrombou, viu? Coitada. Vai dar pro Nani. Meteu. Meteu e a picha também. Le croissant. Le croissant. Eita! Chochonofobia hoje, meu Deus! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Nunca deitaram com ela, é? Hum… E a Daphne foi participar, é que tudo. Que é improvisado, né? Uhum. Uhum. Um… 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 Ah, eu acho que ela tá dentro de todos os pedudos e a mulher, né? Será que era esse personagem? Ah! 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 Eu amo você! Pichipunani! Sara, que uma excepcional! Que uma excepcional! Que uma excepcional! Ela é... Tudo em peps! Tudo em peps! Eu entendi! A météo! A météo que não será apresentada por ninguém que... Oui! A nouvelle! A stagiaire! Ela vem do Sul! Moone! É isso! Espero que ela nos prometemos um bom tempo e que vamos passar com ela! Eu tenho sinto de signar a convention de stag! Na metéo! Pichip! Não sei que ele faz isso. Eu estou passando o pé no palco com isso. É amigo, para economizar, hein. Coitadas, hein. Imagina se errar uma vez já era. Olá, eu sou Karine Lecourt. E bem-vindo ao Hop Hop Hop. A cronique, você perdeu 67kg em um minuto. Nós vamos começar tudo do salão. E o sapato voltou para o pé, você viu? Saiu, mas voltou. Olha o pediculo de calcinha. Ele acha que ela está ruim, viu. Ela está para que o钓. Alguém! Ela está bem. Ele está comendo dozeiro. Não é dificil, não? Leitura. Obrigada por ter Suíça. Agora. A zegar, a vinha. Ela está barra? Você sabe o que acontece? Você é a séquenço dozeiro. E a séquenço dozeiro. E eu? Você é sévê. Eu sou velh e? Eu sou velh, por que isso me dizem. sempre tem o horário está com frio ela esqueceu porque ela é virginiana o horário O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?